Muito bem pessoal, voltei aqui novamente para vocês, antes de terminar a instalação aqui da máquina virtual, ela está ainda, está acontecendo aqui ainda, está instalando a máquina virtual, eu quero mostrar para vocês, então, confirmar com vocês a importância de ter o seu cluster em uma rede separada, não usar o mesmo IP da tua LAN, usar uma rede isolada entre os servidores para a criação do cluster e, consequentemente, utilizar também para live migration e para alta disponibilidade, a máquina virtual que está sendo instalada. Eu acessei o meu Proxmox por aquela outra faixa de IP, 10.10.100, que eu estou acessando o PV01, e o que eu vou fazer, nós vamos desativar a placa de rede da LAN, da tua rede LAN, ou seja, o VMBR0, certo? Deixa eu até abrir um terminal aqui e eu vou deixar pingando para esse IP, 140, 140, tá? Olha, também está pingando ali, olha só uma moto que agora está pingando ali, né? E agora eu vou desativar essa VMBR0, ok? Desativei ela, ela já parou de pingar, não está mais pingando aqui, mas o meu cluster, ele ainda continua em pé, por quê? Porque ele não perdeu a conexão, olha só, a alta disponibilidade, quorum, ok, cluster, ele não perdeu a conexão, aquela conexão que é feita pela interface bound, né? Ela continua em pé aqui ainda, deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu continuo podendo pingar para o PV01, 02 e o 03. Por isso então que é importante que você construa o teu cluster, né? E a alta disponibilidade, utilizando essa outra rede isolada aqui, né? com o IP 10.10.0 barra 24, barra 32, né? Barra 24, perdão, que é o Netmask, a máscara de rede, ok? A máquina virtual ainda está sendo instalada, deixa eu levantar o VMBR0 aqui, ela está sendo instalada ainda, ela voltou a pingar, e quando retornar, nós vamos continuar com o vídeo, tá? E dando prosseguimento aí ao Storage Replication, né? Com os FS, e Live Migration, e também com a alta disponibilidade, ok? Até mais!